Zé, uma boa tarde aí para você que está aí ligado com a gente, no programa Sem Limites, aqui na nossa rede, que nós estamos aqui para levar um papo com você, de onde vai debater, conversar, na verdade, sobre o dia 21 de setembro, que comemora-se na próxima... Sexta-feira. Nós temos uma discussão, Brian, que foi mudada, essa data, como data comemorativa do Dia do Radialista, mudou-se para 7 de novembro, e uma discussão intensa por conta de levar muito tempo, e o dia 21 como dia comemorativo é mudado para 7 de novembro, foi sancionado em homenagem ao Roquete Pinto, mas nunca encaixou bem para muitos sindicatos, para muitos radialistas, que continuaram comemorando 21 de setembro, entendendo que a data anterior, que a data... Oficial, verdadeira. Agora voltou, para a tranquilidade de todo mundo. Daqui a pouquinho, nós vamos estar nessa cadeira que está vazia, nós vamos preencher com a presença do diretor do sindicato dos radialistas aqui em GQE e região, o diretor regional do SITERP, que é o órgão que representa a classe do radialista. Se ele está debatendo as várias categorias, nada mais interessante do que também falarmos sobre essa data, o dia do radialista, que volta a ser lembrado, comemorado no dia 21 de setembro. É bem verdade que o próprio diretor que vai estar aqui com a gente, daqui a pouco, ele está chegando aí, ele sempre foi reticente, sempre foi firme de que a data realmente seria 21 de setembro e não 7 de novembro, como chegou a ser considerado por lei também. Vamos respeitar porque era lei. Mas agora volta após essa aprovação, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e aí está a data de 21 de setembro, ou seja, eu estou reuniando. Isso, isso está chegando. É uma profissão que a 15GE, inclusive, por conta do número de emissoras e profissionais, está aí com uma quantidade considerável de profissionais que atuam nessa área. E o pessoal ligado, né? É impressionante como o rádio tem importância em GQE, o papel social que o rádio cumpre, né? Pode ter chegado a televisão, pode ter chegado a internet, mas ainda quando o calo aperta, quando alguém quer fazer uma crítica, liga para o rádio e muitas vezes é atendido através do rádio. Sim, eu sei que foi muito crítico. Algumas pessoas, inclusive, consideram que tem profissionais que se extrapolam até as suas funções, a parte de ser de cada A, B, C, D. As rádios, a gente sabe que as emissoras, elas sentem o nome de política. e os políticos, né? A concessão, na maioria delas, o nome de política. E isso faz com a corrupção também dos trabalhos. Sem dúvida. Sem dúvida alguma, né? Às vezes o dinheiro de liberdade é cerceado. Agora já tem um pessoal chegando ali, o Wilson Novaes, é... A gente está aguardando. Está aguardando. Cada dia vai ser preenchido. Ele vai chegar, o repórter ator vai chegar. O que o atrato foi o atrato e não dos produtores e apresentadores daqui da nossa live de todas as tardes. Programa está no ar. Antônio Neto já está ali, Júnior Souza, Edson Souza, a Luzineide dando um oi, boa tarde para a gente. Boa tarde para você, Luzineide. Valeu pela participação. A Silvana Souza Barreto, o Renato Dantas. É bom lembrar vocês que estão assistindo. É sempre bom dar uma curtida que aí amplia o programa. Mais gente pode assistir a gente. Então é bacana você sempre que assistir, curtir, mandar pelo WhatsApp, compartilhar. É bom para chegar aí mais gente. O repórter Tatu já está chegando. Vai ser um bate-papo muito bacana aqui. Vamos esperar ele. Enquanto isso, a gente vai tocando o barco aqui. E vamos tocando esse barco aqui. Não pode sair do trono, não pode sair do seu caminho. Mas eu estou lendo aqui no Juker Repórter, uma matéria reproduzida aqui por você, que fala de uma investigação do Ministério Público e novamente traz a baila aí a questão do prefeito e a prefeita, é o Mato e o Perseguido. Engraçado isso, né? Uma mulher, rapaz, já acusado, eu tenho nomes identificados em 2016, 16 milhões de direitos. Rapaz, é uma coisa técnica, né? Eles vão lutar na justiça, eles saíram do cargo, voltaram, e aí tem que existir uma organização, é o que diz aqui, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que identificaram esse desejo de 16 milhões de reais, identificaram organização criminosa que incluía servidores públicos, empresários, o prefeito de Porto Seguro, que é a prefeita, na verdade, Cláudia Oliveira, o vice-prefeito, o Bento do Axé Moá, a casa de Somosa, né? Uma casa de entretenimento lá de Porto Seguro, e o prefeito de Onápolis, o esposo dela, né? O Bento Oliveira, de 16 milhões, né? Com os devidos, a vez, para a gente cuidar. Tudo em família, né? É, de dinheiro, de tudo, de tudo, né? Que era para o transporte escolar, né? O dinheiro que vem, para o transporte escolar, para melhorar, tentar melhorar a qualidade, né? Do transporte, da educação, que a gente fica tão preocupado, torcendo para que as coisas descer, mas aí, né? de barra, nisso aí, que é difícil segurar essa sangria que praticam, né? Sim. Está, às vezes, para a eleição, né, Rony? Você, como a gente já teve a oportunidade de perguntar, você botou poucas vezes para presidente, mas é uma decisão muito forte que se toma, né? Eu digo todos, né? Porque é no conjunto dos jovens que elegem o presidente da república. Independentemente das simpatias, antipatias, das rinhas de pensamento, de ideologia, essa coletora, você entrega ao país uma condução, né? É. Daqui vai conduzir o país que eu vivo, o país que eu moro, o país que meus filhos vivem, que meus netos, que eu entico, que minha família, que de repente está na mão de meus cultuosos, eles têm visto muito isso. Têm visto muito isso. Agora tem um lado positivo, né, Wilson? Eu acredito que há não muito tempo atrás a gente não ouvia falar de tantos prefeitos denunciados, tanta gente perdendo o cargo, gente grande, governador sendo preso. Agora, toda semana, a gente tem notícia, a prefeita, a lei do lado de uma cidade da Bahia, denunciado. Parece que, de fato, está funcionando. O Ministério Público, a Polícia Federal estão fazendo as investigações. Isso é um lado positivo, né? Porque a gente está vendo a lama, como é que é, que sempre existiu, mas era escondida, e agora parece que está sendo demonstrado. Eu acho que isso ajuda a conscientizar as pessoas também na hora de votar, né? Agora também me traz, assim, um receio, um pensamento, assim, um dos mais positivos, sabe do que, Brian? Quando eu vejo essas pessoas retornarem na vida pública, se elegerirem, né? Se elegerirem novamente. Ainda mal, cara de pau. Ontem eu ouvi a propaganda de umas pessoas, eu não vi os caminhões, mas, rapaz, eu falei assim, como eles são, cara de pau, eles vão ao povo como se nada estivesse acontecendo, nada estivesse denunciado, é como se dissesse assim, nada disso que estou falando aí tem a ver com a verdade. Sim. A verdade é aquela que eu faço, igual a tarde, o voto e o povo ainda vota. Vota, vota, infelizmente. Mas o voto e o governo, eu vejo na população, boa parte da população, uma colivência. É, tem isso. Não haveria esses corruptos se não houvesse pessoas que podem se deixar em uma empresa. É, infelizmente. É porque também eleição, né, que esses políticos normalmente são de grandes partidos, que têm muito dinheiro, investem alto na propaganda, infelizmente, a população acaba conhecendo mais o nome dessas pessoas e acabam indo na onda, né, do candidato, do partido, acabam votando nele e eles ficam se perpetuando no poder, né? Eu não vejo, com certeza, na minha amizade, talvez eu seja muito otimista, eu não vejo essa inocência toda da população. Eu vejo que por trás de tudo existe um desejo de perpetuar essas coisas até para se favorecer. A escondição, a ação... É, eu não vejo essa inocência do mundo. Ah, o povo é inocente, o povo assim, essa não. Eu acho que tem algumas pessoas que dizem assim, rouba, mas é meu amigo, rouba, mas faz, rouba, mas... Mas me deu emprego. É, me deu emprego, que está tudo bem, que eu vou lá e defendo. Eu entendo assim, né? Vamos ver, a gente... Não sei. Mas o momento é oportuno, né? Porque é um momento de tomada de decisão. Sim. Como decisão é algo que cabe a nós, a eleição é um instrumento que nos é dado com absoluta liberdade, não é? Porque lá pode você comprometer, dizer que vai, mas lá você... a chamada urna indevassável, aquela gabine indevassável, ali é assim, você vê. Segundos, voltou, tchau, dali em diante também a coisa anda, né? Vamos lá, o pessoal que está já... Vamos lá, vamos lá. O convidado chegou, né? Está se arrumando. Chegou, né? Está no camarim. Está ali voçando, a ver se é que era o meu dele. O microfone está ligado aí? Está, está. O seu? O meu? Não está não? O pessoal está reclamando? O pessoal não reclamou não, só eu conferindo aqui. Você que está conferindo, mas vamos lá. Tem gente de Brasília, sempre tem gente de fora. Vamos saudar esse pessoal. Vamos lá, Luzineide Silva, eu estou em Brasília e mando um beijo para a minha família aí em Jequié. Luzineide, está lá em Brasília, está perto, está no centro do poder, chegou aqui o nosso convidado. Chegou ele. É, chegou, o Josafá Oliveira, nós já falamos que hoje nós vamos debater aqui. É radialistas, né? A profissão, ele é o diretor regional, mas vamos continuar aí com esses alusos aí, o pessoal que está sintonizado com a gente. Luiz Pires, boa iniciativa de vocês, sempre bons debates para manter a população sempre esclarecida com os diversos temas que são abordados. Parabéns. Pois é, o Eder Ramos, o Eder Ramos, você tem que estar aqui na... Eder Ramos está aí também. É isso, ele diz aqui, o Wilson Alvarez, com tanto tempo, mas é porque eu chego aqui, Eder, aqui eu abro o jogo. Eu espero que a minha produção já prepare o ambiente da produção, infelizmente, eu nem olhei, né? Eu já vou chegando e como eu não estava com o microfone realmente aberto, agora ligou, mas estava dando para captar pelos outros. Estava dando pelo seu aí. Ramon Novaes, está ligado com a gente, quem é mais? Vamos passando o nome aí. Jusce Matos, boa tarde, pessoas do bem. Belaide Macedo, Jailton Oliveira, todo esse pessoal. E aí, daí para frente, não vai parar não. E uma boa tarde, Josafá Oliveira, mais conhecido, repórter tatu. Boa tarde, Wilson, boa tarde. Rony. Rony, grande Rony. Um abraço. Estamos chegando para participar desse debate, dessa conversa. Já tem pergunta para ele do pessoal. Antes dele chegar, já mandaram a pergunta. Solta logo. Aí, diz que não tem medo de cara feia. O Alan Lima aqui perguntou, cadê o blog do Tatu? Nunca mais vi. Tatu agora, por onde anda? Blog do Tatu, não existe mais o blog Repórter Tatu, e sim tatuagora.com. Pronto. Só entra lá que está lá atualizadíssimo. Continua, Repórter Tatu. Não, Tatuagora.com. é isso que eu disse, Repórter Tatu já foi. Já foi. Agora é o Tatu Agora. Tatu Agora. E você sabe que tem outro Tatu por aí afora? Tem. É genérico? Não, é um grande amigo meu, radialista, de Cruz das Almas, e colocaram lá Repórter Tatu. Ele tem apelido na rádio também de Repórter Tatu e o blog de Repórter Tatu. Aí quando adentra um Repórter Tatu, como se fosse eu, aí aparece ele. Repórter Tatu. Foi uma mafiagem que fizeram aí e colocaram a minha alcunha. Pô, sacanagem. É o nome dele lá e acabou aí, né? Mas você é o primeiro Tatu. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Tatu porque cava muito. Cava a notícia. Ah, cava a notícia, entendi. Foi a Arimura que deu esse apelido? Arimura, esse Arimura, Arimura, esse Arimura, agora de uma pedra. É, Ari. Mas, Repórter Tatu, nós começamos hoje aqui o papo falando sobre o dia do radialista. Finalmente, normalizou aquela situação. 7 de novembro já era, volta a ser 21 de setembro que é na próxima sexta-feira. Isso. Na próxima sexta-feira é o dia do radialista. A gente não tem muito o que comemorar, não. Não temos porque, infelizmente, com esse novo governo que adentrou, o vice, passou a ser presidente, acabou com aquele imposto sindical e quando acaba com o imposto sindical, acaba também com as vantagens que o sindicato tinha. Infelizmente... O sindicato está duro. Está duro. Está com o pire na mão. Então, fica difícil. Eder Ramos já está dizendo aqui que esse é o tatu verdadeiro. O Eder, meu grande amigo. O Eder foi diretor sindical, foi responsável pelo sindicato regional aqui e que, diga-se de passagem, fez um relevante serviço, prestou um relevante serviço aos colegas radialistas, mas, infelizmente, eu convidei várias vezes o Eder para participar. Mais uma vez, ele não... Tendo outros trabalhos pela frente, ele não pôde participar, quem sabe, no futuro, como você também participou junto conosco rapidamente, mas, infelizmente, a situação nos tira de determinado trabalho para exercer outra função. Foi o caso do Eder, foi o seu caso e eu continuo. Portanto, você já tem quantos mandatos de diretor regional? Então, eu não quero me perpetuar, não. Não quero me perpetuar, mas eu tenho três mandatos de três anos, está indo para nove anos, vindo agora em 2020, em 2020, termino o meu mandato, pretendo lançar nomes novos para... Você não é mais candidato à diretor regional? Não, não sou... Hoje é você e tem outro, né? Eu e Jefferson Lim. Jefferson Lim, um abraço aí para o Jefferson. Eu e Jefferson. pretendo buscar novos nomes, novos horizontes para discutir o assunto dentro do contexto do radialista, que é uma classe sofrida que você e o Rony conhecem muito bem. Pois é. E Tatu, tem outra detalhe, você continua na atividade, né? Todos os dias, porque o Tatu é repórter policial da rádio 93FM. Já há quantos anos, né, pô? Eu estou fechando 20 anos na 93FM como repórter, como radialista, e com muita honra, satisfação, né, os meus colegas de trabalho lá na emissora, nota 10, e aí eu vou referir aos demais colegas de todas as emissoras de rádio, não só em Riquiã como na região, nós temos um bom relacionamento com todas essas, essa categoria, Quem estava aqui para lhe recepcionar, mas você demorou demais. Quem foi ela? Sérgio Monteiro. Estava aqui. Gente boa. Gente boa, né? Nunca foi presa tua, mas é gente boa. Estava aqui. Mas, Bota, você tem histórias ao longo desses 20 anos interessantes, porque a reportagem policial, a crônica policial, hoje já estão tanto mais fáceis pelas informações, mas é complicado. A reportagem policial, o negócio já deve... Mexe com o público diferente, né? É, mexido aí com muita confusão. Muito. Teve uma certa feita que eu matei 35 pessoas de uma vez só. Como é que é isso? Eu matei 35 pessoas, eu estava aqui, doido para adquirir a audiência mais do que as demais, os demais colegas, quando de repente um sargento da Polícia Militar, Tatu, aqui em Lajeiro do Desabocal, teve um acidente com dois ônibus, morreram 35 pessoas e mais de 30 estão feridos. Eu digo, rapaz, é brincadeira. Não demoro muito, na época, que já não está mais lá, um médico do SAMU, daquele que quer, me liga, diz, Tatu, olha, fala aí na rádio que 35 pessoas morreram, mais de 30 estão feridos, e que as ambulâncias do SAMU foram direcionadas para Lajeiro do Desabocal. Aí eu disse, é, o negócio não é fácil mesmo, não. Não demora muito, mas outro policial me liga. Aí eu corri para a rádio, vixe, só quem sabe é eu. Corri para a rádio, pedi o plantão. Pedi o plantão. Aí eu digo, bota o plantão aí que 35 pessoas morreram do flash informativo. 35 pessoas e um acidente de ônibus na estrada que dá acesso ao Lajeiro do Desabocal. A Maracasa acaba de morrer nesse exato momento. Quando eu fechei a boca. 35 é tragédia. Rapaz. Das maiores. Esse ônibus, ou seja, esses dois ônibus saíram de Mutuípe com os garis da prefeitura. Na época, Toninho do PT era o prefeito da cidade e realmente houve um acidente com um dos ônibus que culminou com a morte da mulher de Toninho do PT. Uh, morreu. Só um. Aí o Sérgio de Fundo que é muito nosso amigo liga pra mim de lá de Lajeiro. Rapaz, tu matou 35 pessoas, não morreu ninguém, só morreu uma pessoa que foi a mulher do prefeito. 34. Eu disse, ô Sérgio, eu vou falar como agora para de Sérgio. ele não sei se vive. É complicado. Eu tive que me virar. É isso. E daí por diante. Eu convivi, a gente tem essas histórias, em rádio tem muito essas histórias. Eu tenho N histórias de minha trajetória. Mas com o Datu tem uma outra passagem também que nós estávamos um dia saindo aqui para ir em um determinado lugar. Tardinha e tal. E o Datu me passa a informação. Rapaz, um ônibus, sempre tem ônibus, né? Sim. Ônibus é como um avião, né? Quando acontece um avião. É um monte de gente. É muita gente, né? Aí ele disse, rapaz, teve um acidente ali próximo do porto, naquele ponto de serviço ali da Via Bahia, logo após. E tá lá, muita gente morta, a ambulância já foi. E aí a gente, bora dividir aqui o dinheiro da gasolina e vamos mudar o custo da viagem. Bora lá, pô. Uma notícia dessa em subir. Viajamos, chegamos já no escuro. Quando a gente chega lá tá o povo todo sentado à beira da sala. E o povo tinha ido, do Nordeste, tinha ido pra São Paulo comprar brinquedo. E um ônibus, pra trás, tinha muito brinquedo espalhado na pista. Mas todo mundo, graças a Deus, vivo. E a essa altura, o Datu tava dizendo que já tinha uns 30 e paga contada. Quando chegou lá, outra vergonha. Mas nós não perdemos a viagem. Não, não perdemos a viagem. A gente passou altos papos. Que não aconteceu. Igualdação também. Porque isso transforma em igualdação, brincadeira. Depois da risada, né? E como se não bastasse, nós também participávamos de um programa chamado A Hora do Fazendeiro. E na Hora do Fazendeiro... A Hora do Fazendeiro é a Rádio Baiana. Rádio Baiana de Riquet, que era a Rádio AM. Que hoje é a... Não, não é, né? É, antigamente, né? Rádio Baiana, né? Aí eu trabalhava lá quando de repente meu amigo me traz uma nota. Eu já não sabia ler. E quem mandou a nota era pior do que eu. Eu não sabia ler. E quem mandou a nota foi pior do que eu. Rapaz. Aí botaram assim, Fazendas do Pones Gordos. Fazenda do Pones Gordo. E eu tô aqui, Fazenda dos Coros Gordos. Rapaz. E a mulher no outro lado lá, que era gerante Inês, minha amiga Inês, lá de Piau. Olha, olha o horário, olha, horário. Bora, bora. Eu tô aqui, Fazenda do Pones Gordo. Não liga, eu vou mandar como tá aqui. Eu tô aqui, Fazenda dos Pones Gordos. Atenção, fulano de tal. Joaquim manda avisar para amarrar os pones que ele está chegando. Mas o nome era... Só vinha na cabeça Fazenda dos Coros Gordos. Ah, meu amigo, isso deu uma confusão. Deu uma confusão. Os caras jogaram que estavam chamando ele. O Facão chegou na rádio. E a mulher não teve como fazer nada. O Tatu... Era Jota Oliveira. Jota Oliveira. Que também é conhecido por Farrinha. É, Farrinha. O senhor está despedido desse aladeiro da escada chorando proveniente dessa situação. Pois é, as boas histórias. O Tatu... E a gente há de convir também que tem essas passagens, mas também tem momentos aí que o trabalho teve uma força, assim, de comunicação muito grande. Eu me lembro daquele acidente perto dos 70, né? Que você cobriu. Eu estava na rádio ao seu lado e foi um acidente gravíssimo. Morreu muita gente. E você recebia lá na rádio ligações do Brasil inteiro. As grandes emissoras do Brasil buscando informações. Porque as famílias, né? Daqueles que vieram... Agricultores, né? Que vieram trabalhar. Os cortadores de cana. Os cortadores de cana. E foi um trabalho realmente que foi estafante. Porque ao mesmo tempo que trabalhava trazendo a informação para a rádio 93, era o Brasil todo ligando e querendo informações e tal, né? Quem tinha informação era eu. Por que eu? Porque uma e meia da manhã quando aconteceu esse acidente, Rony? Eu estava em casa e a polícia federal me liga. A polícia rodoviária federal me liga. Estatua, aconteceu um acidente gravíssimo e tem seis pessoas mortas. Eu disse, será que é verdade? Dessa vez eu tenho que ir. Polícia rodoviária federal não está mentindo. Aí eu fui para lá. Não tinha seis pessoas mortas. Tinha 35 pessoas mortas. o caminhão colidiu-se com um ônibus e o caminhão estava carregado de pó de giz. No momento daquela colisão, o pó de giz adentrou no ônibus, as pessoas estavam dormindo e morreu inalando aquele pó de giz. Não morreu pela questão do acidente. Morreu pela questão da inalação do pó de giz. Aí eu tirei foto. Só tinha um policial rodoviário federal para interditar a pista para dar acesso... Dar acesso não. É para poder segurar a situação. Para que as pessoas, que foi bem em cima da pista e também no lateral, e carro batido, e carro atravessado, aquele... Aí eu tinha que tirar fotos, buscar dados das pessoas, o policial rodoviário federal fazendo o trabalho dele cá e eu fazendo o meu pelo lado de cá. E assim, quando foi no outro dia de manhã, eram rádios, televisões, ligando para mim para saber da real situação. E eu passando. Eu nunca esqueço que a primeira rádio que eu dei a informação ao vivo de lá, próximo ao quilômetro 100, foi a rádio Subaé de Feira de Santana. E televisão, eu dei um flash para a rede bandeirante de televisão. E a partir daí, foi televisão Record, foi televisão diversas. No outro dia, o pessoal de Pernambuco estava vindo para o hospital porque eram 41 passageiros. Morreram 35, ficaram seis. A Record teve aqui e me pegaram aqui de helicóptero, me levaram para o local, eu fui para o local, voltei do local para o hospital, saí do hospital com eles e fui para o Instituto Médico Legal aonde eles também colheram os dados. Apesar que eu já tinha mandado os dados também para a Record. E assim foi várias televisões, várias emissoras de rádio. Eu já não estava aguentando mais. Rio Grande do Sul, Paraná, foi um acidente que chegou. No Brasil inteiro eu me ligava porque só eu tinha aquela notícia. Tinha notícia, né? Pois é. A SBT, que inclusive eu mando um abraço aqui para a filha do ex-prefeito de que é Luísa Maral me procurou também e eu passei os dados para ela que ela era repórter, né? Hoje ela é da TV Bahia, ela é da Santa Cruz. Isso, mas ela é da TV de Vitória da Conquista. Então foi por aí. A gente tem esses momentos de glória. Pois é. E o interessante, ele estava conversando aqui, conversar com o Rainer, o Rainer, o Rainer, melhor dizendo, é jornalista. Rainer é jogador do Vitória. Ali não dá. Ali não dá. Ele já deu o que tinha de dar. Mas olhe bem, a gente conversava, porque olhe bem, eu trabalhei num grande jornal aqui por 12 anos, foi o Jornal da Tarde, naquele áureo, o tempo deu impresso. E nos jornais é tudo setorizado. Se você ligasse daqui de Giquet para um jornal em Salvador, para o Jornal da Tarde, por exemplo, que era o maior durante muito tempo, ah, estou aqui com a notícia policial, o cara vai dizer assim, peraí que eu vou esperar o repórter que está de plantão aqui, polícia. Ah, não, é uma notícia de futebol. Peraí que cada um e não queria saber de outro setor. Mas em rádio do interior, principalmente, o cara faz de tudo. É verdade. Vai para toda obra. É o Paulo Valente. O cara está chegando de uma notícia dessa, um clima desse, o dono da rádio pode estar interessado em uma visita política ali, é um político, não, você esquece aí. e você tem que assimilar isso, não é para fazer, e a gente faz um pouquinho de cada coisa. Eu já convivi muito tempo com o Tatu, trabalhamos junto, e eu me lembro de quantas vezes, né, que mudava de um foco para outro, assim, de uma hora, e a gente tem que estar preparado. Às vezes não está tudo bem, não sai tudo como a gente deseja, mas é muito diferente, né, tem que ser um polivalente mesmo. Quando temos que acatar a ordem, tem que seguir, a gente tem que rezar a cartilha do patrão e não a nossa. Pois é, muitas vezes o interesse dele está acima de qualquer outro desejo, está aquele momento do que é notícia. Agora, Tatu, qual era o conselho hoje que você dava? Esses jovens que estão começando agora num mundo diferente do que foi o nosso início. A gente trabalhou pegando a notícia, né, com mais dificuldade, essa coisa toda, tendo que ir atrás. Hoje, já tem os boletins, a polícia já emite boletinho, o cara vai lá, já pega, tem uns que lê e como está lá, não tem nenhum trabalho de consertar. Até as palavras que usam no relatório policial, sai igualzinho, eu acho interessante, a injusta agressão, um mato por causa daquilo, bora parar com isso, que ele está falando que é injusta agressão, policial, nós não temos a obrigação de falar, mas tem outras citações, mas hoje está um pouco mais fácil, mas também requer muito cuidado, não é isso, repórter? É, requer muito cuidado. Eu tenho falado com os amigos e colegas de trabalho que casa de patrão não é morada, que eles tenham muito cuidado ao utilizar o microfone, que o tal do microfone é um bichinho traçoeiro, entendeu? Às vezes você acha... Cria e mata, né? Cria e mata. Você está falando com ele algo aqui, mas você não sabe que está atingindo uma pessoa lá fora. Então, todo o cuidado para quem está começando é pouco. Tem muita gente que está afoito, a euforia... E tem muita gente pagando o vexame para o carisma. Nesse momento, tem. Para agradar, para fazer o que o outro quer, aí paga vexame. Principalmente no contexto político. Político, é justamente. Porque eu tenho falado, e aqui eu vou falar com autoridade, vou falar com responsabilidade. Tem duas coisas que podem te levar à morte, te levar a uma grande confusão. É quando você fala de alguém que mexe no bolso. Um é o político, o outro é o traficante. Se o traficante parou de vender proveniente da... Sua crítica lá. Sua denúncia, sua crítica, etc. Ele cria uma confusão com você. E o outro também é o político. Então você tem que ter muito cuidado no que fala para aquilo que você falou não voltar para você. É o chamado o fetiço virando contra o feticeiro. Tem pergunta para você sobre isso aí, viu? O Eder Ramos pergunta a Tatu se ele ainda tem alguma pretensão política. Tem outra pergunta depois também que a gente vai fazer. O Eder gosta de se tocar com várias contas, né? Esse Eder não é brincadeira. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso também. O Alan Lima e o Big, ele tem ainda? O Big? Bingo, não é, não? Bingo, não. É Bingo? É, acho que ele escreveu Bingo. Velho fazedor de Bingo. Aquilo ficou no passado, né? É, ficou no passado. É Bingo, né? Esse Tatu é conhecido na área, né? Agora, Tatu, você falando sobre isso, 20 anos trabalhando na rádio, nesse lado policial, imagino que você já viu várias cenas chocantes assim. Presenciei. Presenciou, né? Algumas presenciei, outras participei direto e indiretamente. Até porque quando chegava lá, a situação já tinha acontecido. E eu estou presente porque realmente a situação não é brincadeira. Não é brincadeira, né? O médico se acostuma a ver a gente tirar a brina, etc. E o repórter que está ali vivendo aquilo ali? Você se abala ainda com isso? Teve uma que me deixou duas circunstâncias destas que me deixou muito abalado. Primeiro foi que eu fui cobrir um assassinato de um homem que assassinou a mulher a golpe de machado. Ele tomou umas duas gabirabas daquelas de rachar o pé e foi dormir com a mulher e à noite ele sonhou que estava sendo vou usar aqui o linguajar popular que eu sou muito popular estava sendo sonhando que estava sendo traído estava sendo corneado. Ele acordou sonâmbulo apanhou o machado e desceu o machado na mulher. Isso aconteceu na cidade de Ibirataya eu fui pra lá cobrir foi logo quando eu estava também no começo de reportagem eu fui pra lá cobrir essa situação conversei com ele ele falou comigo essa situação aquilo me chocou. Um junho né tirou a vida de uma pessoa. E um outro grave acidente foi uma criança que morreu em uma cadeirinha aquelas cadeirinhas que é obrigatório usar em carro aqui depois de Manuel Vitorino uma carreta e um carro pequeno colidiram e a criança recém-nascida praticamente estava sentado naquela cadeirinha pendurado naquela cadeirinha aí a porta aquele lado entra a porta e o vidro aquela parte que encaixa na parte de cima do vidro aquilo ali bateu dobrou assim e entrou aqui na criança aquilo me deixou arrasado todos os acidentes que acontecem que tem criança no meio eu fico traumatizado totalmente acessível mas eu procuro assim tá tudo esse tempo todo de vivência a gente vai aprendendo vai passando por situações que a gente vai começando eu não digo ficar duro frio mas você tem que saber conviver eu recentemente inclusive na rádio porque eu trabalho hoje na rádio povo eu cheguei na rádio um dia pela manhã agora recentemente encontrei um companheiro da gente que tá se esforçando porque na verdade não é a área dele mas ele tá nos apoiando não vou citar aqui o nome mas ele tava lá e quando eu cheguei caderno disse de polícia mas tinha aquela coisa mesmo que eu cobrava de você você chegava sempre caderno rapaz hoje eu não tô com condição de dar notícia polícia por quê? o que é que houve? ah porque morreu meu pastor num acidente então eu falei amigo aqui você é o jornalista do microfone pra lá infelizmente respire respire dê a notícia é um fato agora depois que terminar seu tempo se pique e vá pro velório vá chorar suas dores por estar com o sentimento que você tá porque o ouvinte do outro lado nada a ver então são coisas assim que a gente tem que viver ah você gosta disso não a gente não gosta mas pra passar informação né e mais recentemente também tá tudo e vi com outro momento assim que muito dolorido acho que você também foi encontrar lá na rádio o nosso amigo Fanu cara que a gente conhece por ser brincalhão gozador torcedor de futebol sempre quando ele ia na rádio era uma gozação de futebol quando ele aparece pra me contar o negócio do filho e depois ele foi ligar pra agradecer rapaz me veio vontade de chorar mas eu tinha que conduzir prender segurar sentir um pouco do que ele tava sentindo muito mas você não pode se deixar infelizmente a crônica policial que o Tatu tem essa vivência porque o dia a dia dele é complicado você vê coisas assim que chocam famílias que não aceitam você chegando lá que aceitam aversão dela a polícia dificulta em determinado momento aquele estresse mas tem que tirar alguma coisa dali né é verdade tem que tirar alguma coisa dali é como bem colocou você a gente também é sentimental claro a gente também sente a situação somos seres humanos e quando fato acontece isso até mesmo com pessoas que não são aí seus amigos são pessoas comuns pessoas terceiro aí você também sente aquela situação como se fosse alguém da família porque você viaja de avião você viaja de carro você viaja de moto você anda de bicicleta você anda de pé e acontece as coisas ou com você ou com alguém da sua família e quantas pessoas parentes amigos da gente tem acontecido você não pode sensibilizar só com seus amigos não aquelas pessoas que você não conhece também está passando pelo mesmo problema e está doendo dói em alguém por isso que eu me sensibilizo mas como bem colocou aqui o nosso decano do jornalismo de QS Wilson Novaes a gente também tem que segurar tem que ser profissional primeiro quando você exerce uma profissão você tem que ser duro e tem que ser profissional dentro desse contexto depois você pode desabar é verdade e nós estamos conversando muito reportagem policial mas a gente ainda vai conversar sobre outras coisas sobre o o sindicato dos adialistas em relação a cursos essas coisas tem alguma coisa aí prevista aqui para nosso município e região olha nós estamos aqui marcando um encontro regional para sete e oito de dezembro sete e oito de dezembro nós temos um encontro de radialistas em Jequié esse encontro é exatamente para nós buscarmos aí meio de fazer um curso de radialista em Jequié e esse curso de radialista nós vamos trazer com um preço bom não faz o curso quem não quiser e outra nós reduzimos também o mês ao invés de ser um ano e dois meses nós trouxemos para seis meses trouxemos para seis meses dentro de seis meses você vai fazer o curso o curso tem a participação do Sinterp que é rádio TV publicitário do estado da Bahia do MEC da Federação Nacional dos Radialistas nós vamos fazer se Deus permitir logo no primeiro na primeira semana de janeiro de 2019 portanto esse encontro é o encontro estou falando de encontro encontro é sete e oito de dezembro e após dezembro logo nas primeiras semanas nós damos o pontapé inicial no curso que provavelmente será aqui aonde era a antiga FIEF lá que nós vamos lá que vai ser o curso agora o curso agora o encontro nós vamos fazer esses dois dias sete e oito de dezembro na Câmara de Vereadores de GQR perfeito vamos cumprimentar aí as pessoas vamos lá da Ibope muita gente é marcando aí que está nos assistindo e acompanhando aqui o Repórter Atul que na verdade hoje aqui na condição de diretor regional né dos sindicatos adialistas aqui para a GQR descendo vai até conquista né região grande né na realidade isso a gente está no comando de Bom Jesus da Lapa hoje a Tabuna e Leos centro-sul sudoeste sudeste né é o sindicato dos adialistas da Bahia que está aqui representado né tem sua diretoria regional em GQR vamos mandar o alô aí pro pessoal vamos lá vamos lá um bom teste de vista estou tentando aqui Leila Andrade boa tarde concordou com a fala do Tatu o Nerilton entrou aqui Eder Ramos também fazendo mais perguntas aqui Eder Ramos é um aproveitador Eder Ramos para você lembra ele do áudio dele sobre a política aí Marcos Meira esse Eder gosta de cutucar Tatu a Sinara Sinara Gomes Oi Estou Ligada a Márcia Costa boa tarde chegando agora direto de Salvador e aqui sua colega Yasmini Moreno Mequetrefe dando riva da mão tem aqui o Giba Vieira também tem um aqui Silene né Silene Oliveira é isso mesmo o Wilson Reis o Wilson do Samba Terezinha Conceição Randan Sampaio professora Terezinha Magaive 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 Rita de Cássia está aqui tem gente rapaz Silvia Santos Silvana Santos Pereira Magaive eu estou vendo aqui agora todo esse pessoal está nos acolhendo Renê Alves Alan Lima e o blog aí pergunta como é que anda ele já explicou né você foi lá no começo é no começo tem muita gente lembrando que é bom o pessoal curtir que está assistindo deixa o seu curtir aí quem puder compartilhar compartilha que isso aí expande para mais pessoas assistirem a entrevista repórter atua a gente vai satisfazer um outro desejo do nosso companheiro ex-diretor do sindicato sobre questão política né você já participou foi candidato a vereador quantas vezes seis vezes seis vezes seis vezes candidato e seis cacetes seguros mas o porquê disso tá tudo porque você tem um instrumento forte que é o microfone você é uma pessoa que tem muitos amigos eu sei disso o quanto você tem de identificação na cidade que nós andamos aí em muito lugar e todo mundo conhece o Tatu em algum lugar que a gente chega ô Wilson eu amo o povo de GQ eu tenho dito para os meus amigos quem não ama GQ não ama o povo que aqui vive quem ama o povo que aqui vive ama GQ e eu amo GQ e amo todos vocês de coração eu sou um cara muito justo sou um cara correto sou coerente sou honesto não tenho nada que me desabone até a data de hoje espero que eu dobro isso em relação a questão política e quando você coloca seu nome à disposição existe muita barganha e eu sou um cara humilde eu sou um cara trabalhador eu sou um homem assalariado eu não posso comprar voto eu não posso fazer barganha eu não posso do dando que se recebe e dentro da política existe muito isso eu queria que alguém viesse para mim me contestar dizer que é mentira para me provar dar a prova dos nove então infelizmente a situação a gente entende que a situação de GQ é caótica o desemprego é grande e as pessoas passam por determinadas privações a falta de emprego precisa pagar uma água uma luz criança dentro de casa tem que levar sua comida tem que levar o pão tem que tomar um cafezinho de manhã eu também tinha projetos eu tenho projetos hoje por exemplo eu vou lhe dar um exemplo só para vocês você e o Rony ter conhecimento e as pessoas que estão nos vendo aí alguém deve ter copiado de mim quando eu subia no palanque que eu dizia se eu for vereador eleito eu iria buscar com que reduzir ou se não zerar essa taxa de esgoto que hoje assola o povo de GQ é porque pelo que eu sei e que eu conheço só tem quatro cidades na Bahia que cobra taxa de esgoto porque nem a capital do estado e nem grandes cidades por aí afora cobra taxa de esgoto porque que GQ é é uma cidade pobre uma cidade que as pessoas estão desempregadas dentro da sua maioria a situação caótica e cobra taxa de esgoto aquilo não era para cobrar 40% não aquilo era para zerar 80% cobra 80% 80% não, mas a briga deles agora é para vir para 40% mas na verdade verdadeira é para zerar zerar porque o esgoto essa rede de esgoto já está pago desde outrora há muito tempo ô repórter agora me diga você foi candidato nas últimas eleições municipais e como eu estava trabalhando na mesma emissora que você foi aquela eleição que eu vi você mais empenhado e mais confiante em ser eleito e não foi não e aquilo parece que lhe trouxe uma grande decepção muito e você no dia até o Éder Ramos cutucou e você aí soltou o verbo e isso muita gente ouviu uns entenderam outros não entenderam você estava muito chateado aquele áudio que eu fiz viralizou foi parar nos Estados Unidos foi parar na Espanha porque eu tenho um parente lá e chegou até eles e lá eles também espalharam para outros amigos que falam aquela língua deles lá e foi parar na mão do governador do Estado da Bahia foi parar dentro do Congresso Nacional e eu falei aquilo que as pessoas não no mundo da política eu falei aquilo que no mundo da política hoje as pessoas que são constituído ou não constituído tinha vontade de falar o que eu falei eu não denegrei a imagem nem muito menos maculei a imagem do cidadão ou da cidadã de bem não eu falei essa questão de barganha eu falei essas pessoas que vêm de voto eu falei dessas pessoas que querem vantagem como que hoje eu conheço vereadores aí me desculpe a minha franca realidade eu conheço vereador que nem bom dia dá a vocês e eu estava com um plano de trabalhar junto a comunidade sabe Wilson quando eu vi aquela situação de Marielle lá em Rio de Janeiro eu dizia assim eu repórter Tatu o Farrinha que o povo conhece ou o Josafá Oliveira seria uma Marielle da vida porque o meu papel seria aquele o meu papel seria aquele o meu palanque seria banco de jardim a minha conversa seria na casa das pessoas você faria diferente dos atuais vereadores muito diferente nós temos 19 muito diferente eu sou povo eu sou humilde e sou povo eu ia trabalhar junto com o povo e ia mostrar eu tinha até um projeto isso dentro desse contexto que e que você conhece muito bem que era o projeto foi feito pelo saudoso Ladolfo Cariber que era dar pão e café de manhã na casa das pessoas eu acordava 5 horas da manhã ao invés de eu ir para a rádio eu ia levar pão e café e chegava lá pendurava na casa das pessoas e ia chamar aqui do vereador repórter Tatu para você porque tem pai de família aí tá bom tem mãe de família que levanta de manhã não tem um pão sequer para dar o filho imagina ela tomar um golo de café para ir trabalhar então minha intuição sempre foi boa mas infelizmente as pessoas não acreditaram e quando você falou aí Wilson que eu trabalhei muito eu trabalhei muito eu rodei distrito não tem distrito de povoado pedia 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 muito dinheiro e aí o Tatu eu ficava arranhei para dois eu ficava muito louco arranhei para dois eu ficava muito doido porque assim eu eu queria trabalhar eu queria mostrar serviço eu queria dizer ao povo que a gente tem como melhorar essa situação em questão da Câmara de Vereadores de que é eu não queria ver essas pessoas se barganhando com o prefeito se barganhando com em época de eleição com deputado A deputado B para poder dar o voto você tem que dar o voto ao 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 candidato porque ele trabalhou para o que é você tem que fazer aquela coisa porque ele mostrou serviço para a comunidade e uma das minhas lutas seria a questão da busca de empresa para geração de emprego e renda porque o que mais dói em você hoje aqui é você ver as pessoas batendo a porta a pedir emprego você muitas vezes eu vi eu acho que continuam as pessoas dando currículo para você pedir emprego aos seus amigos empresários para essas pessoas e nós não tem nem como bater na porta porque quando bate os empresários dizem já está cheio não tem como botar mais outra pessoa isso dói e a minha briga a minha luta foi em cima disso eu 11 horas da manhã tem florestal aqui no outro lado eu morro eu estava 11 horas da manhã não desculpa da noite em tempo de uma cabeça de patrón um pico de jaca uma jararaca sei lá me sentar no dente eu estava lá eu estava lá buscando o voto e quando abriu a urna que eu vi que eu não tive nada lá aquilo me deixou triste aí eu não poupei mesmo não e o ele pegou naquele momento o Éder é o Éder ele disse assim isso que tu falou e eu posso publicar eu digo Éder demorou pode mandar porque se tu não mandar quem vai ficar chateado sou eu foi eu que autorizei Éder fazer aquilo e aí você hoje seis campanhas de vereador seis tentativas ainda lhe dá entusiasmo para uma sétima vez dá dá isso porque assim a gente tem que fazer alguma coisa por esse povo você é candidato da próxima eu não digo que eu serei candidato na próxima e não diz que não é também não digo que não sou mas eu devo apoiar futuramente um vereador entendeu e buscar e-mails de no futuro ser um dos candidatos a vereador de que é o que não pode é deixar de que é com quem está e na mão de quem está passando por esses problemas porque as pessoas ou isso da periferia eu sou da periferia e eu vejo lá a situação é muita gente sofrendo e as pessoas engambelando mentindo enganando e as pessoas caindo igual um pato só que esse aqui não cai mas eu não sou todo mundo eu só sou um por mais que eu tento instruir e discutir esse assunto mas as pessoas por causa disso aqui e por causa das barganhas eles vão de cara e depois cai nas parrelas pois esse aí o repórter tu bora falar com o pessoal que está nos mandar um abraço para minha prima que Márcia já está em Salvador né Márcia está tudo bem aí com a família graças a Deus minha tia Dora Rubens todo esse pessoal minhas primas suas irmãs eu mando um abraço aqui para todos estão nos acompanhando Márcia está lá em Salvador Yasmini diz esse é o nosso mequetrefe é gente boa demais nossa lourinha lá né Júlio César Lima ele diz que está em São Paulo aí ele diz assim Tatu um grande abraço sou seu fã obrigado ele diz aqui né palavras do Júlio César vai dar PT melhor para o Brasil não vai virar Venezuela estou em São Paulo diz aqui estou com ele está com ele estou com ele rapaz isso não é brincadeira não Belaíde Botulhão aqui está te acompanhando adoro e aqui a Silvana diz assim olha jovem tudo é verdade é a melhor entrevista que o amigo Wilson fez olha que eu trouxe gente boa aqui viu olha que eu trouxe gente boa aqui viu muita gente boa é prova que você tem essa identificação né tem mais Rômulo né é esse o nome isso Rômulo Fontes Fontes a Silvana também mandou um recado viu uma penha todo esse pessoal né muita gente hoje é legal Tatu é só vivência né e aí Tatu isso aí vai rodar ainda vai muita gente vai ver depois que chega em casa à noite acompanha dá suas opiniões vai acompanhar o pensamento do Repórter Tatu é um pensamento de um profissional que está aí sobrevivendo que a verdade é essa nós trabalhadores sobrevivendo ao longo de 20 anos fazendo rádio né o trabalho de rádio difusão 20 é só nessa emissora porque 6 eu tive na M né são um total de 26 ao todo 26 anos na profissão Tatu e vamos falar sobre essa a gente falou sobre a questão do repórter policial que enfrenta dificuldades e o lado nunca tem o acatamento de todos né até num crime que alguém cometeu tem um lado tem outro lado a gente né tá lá dentro e você já foi alvo assim de algum processo contra você eu sou um homem então eu sou um homem que tenho muito orgulho em falar isso eu sou um dos repórteres hoje no estado da Bahia que de 26 anos que faço reportagens que foi 6 na M e 20 na FM é eu não tenho um processo nunca levei um problema para a direção da empresa isso pra mim é um orgulho muito grande porque eu sei por mais que eu tenha um linguajar popular eu sei medir as palavras eu tenho conhecimento de causas eu não vou fazer algo que machuque também as pessoas não só cá fora quanto lá dentro eu tenho que medir as consequências e como nós vivemos hoje um país de recessão um país que a situação está caótica e você ficar desempregado hoje por causa de besteira é melhor você se redimir e eu faço isso muito até no sentido de evitar problemas não só pra mim quanto para a direção da empresa mas já teve alguns casos curiosos é bem verdade já teve casos eu vou citar dois mas não vou citar as oríduas um o pai de um amigo nosso que morreu você lembra você disse abraçou o capeta e morreu porque Bilader morreu ele disse que ia morrer para ir junto se matou ali com uma confusão eterna essa confusão deu essa confusão deu porque o cidadão ele mesmo tinha falado comigo que eu falasse assim como eu tinha um relacionamento muito grande soltou soltei mas a família alguém da família não gostou questionou mas ficou no questionamento pois é tem outro caso também isso no nosso tempo de convivência que foi daquele filho de um ex-vereador que teve um acidente que você não disse o que tinha morrido então quem morreu eu recebi quando eu cheguei no hospital aquela polícia que fica na guarita disse sabe quem morreu o filho de fulano de tal e ele morreu junto com o filho de fulana de tal que estava só que o acidente foi real só quem morreu foi o filho da mulher e não do homem que era que era um cidadão de bem e que hoje quando a gente se encontra que é um tanto ele que eu tinha tecido esse comentário e a família de um modo geral transformou tudo em gozação a gente brinca hoje dentro desse contexto e eles estão vivos que ninguém morreu estão vivos Júlio Fernandes continua aqui falando com a gente está vindo aí essa entrevista acompanhando mandando um abraço está gostando do papo está aqui o Adriana mandou um recado agora Adriana Adriana Duarte está dizendo aqui como é que é não fala que ele mata o povo que anda vivo não KKK deu risada o maior matador ela já perdeu o que eu já falei em 35 está lembrando aqui dos casos tem um aqui que eu estou tentando levantar o nome Paulinho do Baian você Wills que é um um veterano dentro do contexto jornalístico me diz quem é que não comete gafo dentro do jornalístico não existe é ao vivo tem isso ainda é ao vivo a produção é ao vivo os maiores profissionais dos setores de comunicação em massa comete gafo e pede desculpa depois eu hoje indo pra casa com o Jason meu colega hoje de trabalho o Jason Dias e eu lembrava de um fato e não tem quem não erre eu encerrando o programa quando trabalhava ainda na outra emissora e tinha toda uma discussão no primeiro tentativa de mandato de deputado de Euclides Euclides Fernandes lembro e na primeira ele era vereador e uma fonte que eu tinha assim no melhor crédito um amigo hoje até a gente tá meio afastado liga pra mim a gente encerrando o programa e diz assim olha Euclides eu vou tornar esse público desistiu de ser candidato a deputado vai ser secretário de infraestrutura e vai apoiar Raimundo Nonato eu fechando o programa eu devia ter me despedido eu soltei essa notícia o Euclides retornou você conhece o Euclides imagina como ele chegou no lugar que eu estava cabelo assanhado a camisa com o lado do ombro passeio e entramos quase no murro caramba porque ele dizia que aquilo é o fim de maldade com ele que ele era candidato isso foi na primeira eleição dele e ficamos inimigos por um longo depois ficamos grandes amigos hoje é meu amigo pessoa que inclusive já tivemos uma convivência assim muito próxima de amizade mas tem essas coisas eu confiei na fonte e morri na briga e morri que eu digo assim na briga sem revelar quem foi a fonte ah foi fulano foi cicrano foi A foi B foi o grupo mas eu segurava porque o cara merecia a minha confiança agora o erro foi de quem? eu que confiei nele você tem que confiar desconfiando mas é o que acontece comigo acontece com meus colegas eu tenho colegas aí hoje nas ruas que tem meu telefone tem meu zap e eu tenho o prazer de deixar exatamente porque os fatos só correm mesmo e eles me passam não só aqui em Jiquié como em toda a região eu cubro hoje 26 delegacias a margem de estradas a malha viária hoje eu cubro a 101 116 a 250 a 130 a 001 a 116 a 420 a 330 enfim então eu tenho que ficar atento porque meus colegas estão lá se eles me dar uma notícia errada eu vou cair nas parrelas porque eu vou falar agora eu hoje eu aprendi uma coisa quando uma pessoa me dá aquela notícia você vai rodar não eu não só rodo como eu entro em contato de imediato com os setores principais que é delegacia que é batalhão de polícia que é polícia rodoviária estadual ou federal e por aí vai exatamente para eu me certificar para não cometer o garfo se a polícia me deu eu vou dizer segundo as informações policiais se a polícia não deu eu também fico quieto um detalhe Rony que eu assistia uma palestra uma certa feita de Juarez Corrado já falecido um jornalista tradicional aqui na Bahia era Sérgio Pano mas morou por muito tempo já faleceu e ele contava uma história mais ou menos naqueles tempos dele né ele trabalhava na rádio sociedade da Bahia era repórter que ia em todas acidente morte tal e a única rádio que tinha estrutura para isso que tinha o carro que tinha o VHF era a rádio sociedade as outras rádios menores não tinham mas eles trabalhavam todo o melhor lugar então ele como no jornal dele tinha tal hora PR4 né não tinha querer o jornal PR4 era ele que apresentava as notícias na rua quando ele ia dar notícias os caras da outra rádio das outras rádios já tinham dado antes dele porra eu fui os caras aqui dentro da redação ele descobriu que os caras ficavam esperando ele ir para a máquina de datilografia como ele batia que era no sanitário os caras liam rápido e passavam a ver nele ele falou no fundo eu não vou deixar isso barato ele foi lá ele contando numa palestra o Jarez era uma figura muito simpática e ele disse assim eu peguei fiz uma notícia criei plataforma da Petrobras explode e morre tantos petroleiros os trabalhadores deixou na máquina e sumiu foi tomar café daqui a pouco estão os caras noticiando as rádios aí um noticiava o outro pegava e tal era mentira era um fake news naquele tempo na década de 60 70 ele criou e deixou o programa rapaz o que esses caras tiveram que se virar para explicar aí na hora que vinha a Petrobras imagine mexer com a Petrobras dizer que houve uma explosão não houve nada de onde veio essa notícia qual foi a fonte os caras aí os caras não pentavam foi de Juarez aí ele disse eu não disse aí ele descobriu que a notícia era a bomba eu logo no começo não era uma questão de preguiça mas era aquela questão de a gente buscar a informação para passar e dar o furo na frente mas como eu não tinha moto não tinha carro para ir ao local eu ligava a minha minha rádio meu rádio em uma emissora de rádio ficava ali tucaiando para ele falar o que ele falava copiava rápido e falava diferente quem gostava muito desse negócio do furo e hoje tem gente fazendo isso comigo eu sou o primeiro e as pessoas falam quem gostava muito dessa história do furo nós já estamos chegando a 5 horas chegou a 5 horas é que era o Arimoro o Arimoro era chegado eu me lembro com a época estava também num lugar aqui um abraço eu vou trazer ele aqui para eu te contar umas histórias e aí me ligaram e disse teve um acidente com a Kombi que ia ir para a Giquet isso no dia de eleição eu numa emissora Arim e outra e eu falei morreu alguém rapaz a gente não dá para ver então ali naquele cruzamento de Itagir para vir para a Giquet aí eu liguei para a rádio qualquer momento eu informo procura ver a polícia rodoviária estadual que teve um acidente ali na saída daquele cruzamento da Beari ouviu ele falou não vou perder ligou para a 93 ele estava na 93 olha um acidente tem vítimas vindo para o Prado não teve acidente só põe algumas pencas de banana caíram de cima da Conde então é aquelas coisas né querer dar na frente a notícia e às vezes o cara faz besteira muita gente e todos nós já tivemos esses momentos Datu um abração e você é bom de ibope aqui eu quero agradecer a todos os ouvintes as pessoas que estão participando conosco muito obrigado pelo carinho eu sou puro e natural as coleguinhas estão lá também está lá ligado quando eu chegar lá no instante eu vou participar do programa das seis já me ligaram chatearam por causa daquela história do amor eu não convidei ninguém aquela Adriana é fogo na tapioca agradecer ao pessoal que faz parte aí deste grande evento aqui que é esse bate-papo agradecer a você pela gentileza o Rony também e dizer para os meus colegas de trabalho que estão exercendo a função sem registro profissional procure fazer o seu curso de radialista junto com a gente porque a gente vai fazer uma fiscalização pesada e não vamos poupar se tu não tiver registro tu vai para a rua é por isso que a gente está dando a condição de você fazer nós não vamos te colocar na rua não nós não vamos mover a ação contra você vamos mover contra a empresa e contra seu patrão e da multa né pesada são 52 mil hoje a multa de uma pessoa que está trabalhando sem vamos mover a ação contra o seu patrão contra a sua empresa que é exatamente para ele quando sair de lá de cima do pepino ele vai chegar doido azuado e vai dizer que a sua aqui não é pintada de ouro principalmente vamos pôr no bolso dele portanto participe do curso venha conosco porque vai dar tudo certo um abraço um abraço a Delcio Germano a Joani Maia a Joani está lá em São Paulo rapaz nos acompanhando a Adriana voltou aí sobre a galinha no Himalaia não vão chamar elas estão perguntando e o pessoal da equipe do CONDEF Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos acompanhando e mandando aqui uma curtida para a gente um abraço a todos um abraço Brian valeu valeu no Papo de Boleiro o professor Toninho convidou é o Juarez Bolinha o Juarez Bolinha exatamente e semana que vem o secretário de esporte do município um abraço um abraço para todos os radialistas em sua pessoa porque 21 é o dia do radialista tá bom um abração valeu galera aqui é com nós curta, comenta e compartilhe não se esqueçam disso valeu